É venenosa, é provocante A bandida de vermelho Parata sem olhar, ninguém chama atenção do baile inteiro Joga uísque na taça, desce o gelo de coco Gosta de ostentação e faz qualquer um ficar louco Seduzente, isso é fato, não precisa comentar Ela é aquela mina, gamante a pé no olhar É assim sempre será, ela decretou a lei Tu ama, ela dá risada e fala, eu te avisei, sabe por quê? Venenosa o cabelo, vai te explicar Recalque, mexa, tombou, próxima pra derrubar Não se divulga por aqui Gota de apontar quietinha, esperto Ela é ousada e pros pais boa filinha Tem o QI elevado, inteligência do mal Quando começa a dança faz o parceiro passar mal 4h20 é seu horário Olha o pique, quem aguenta? Ela não para por aí Pique pra ela não falta Essa mina é bandida Sedutora na piscada É chamada de rainha Ela não tem um castelo Isso é interessante O reino dela é o fervo Chamado de baile funk Ela sim sabe forgar Ela sim sabe curtir Tu que pensa em amar Ela só sabe iludir É aquela bandida Eregante bem cheirosa É venenosa É venenosa Se tá no baile funk Sua atenção ela rouba É venenosa É venenosa Se os meninos se apaixonam Ela sempre esnoba É venenosa É venenosa Foda 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 Foda